E aí, Legenda Punk! Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo com os lançamentos absurdos, hein, pai? Entendeu mais nada! DJ WN! Pode acreditar! Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pico, jante, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole, eu prancho Então vem jogando, avanço Pique, passista e o malandro Intimista, ela rebola e eu vou batucar Nesse pique até o só, é Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o só, é Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Nói tá com o plano montado para decolar Pica, pico, jante, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita, aganchou E se der mole, eu pranchou Então vem jogando, avanço Pique, passista e o malandro Intimista, ela rebola e eu vou batucar Nesse pique até o só, é Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o só, é Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar